Fala pessoal, beleza? É pessoal, pra surpresa de zero pessoa né, o Real Madrid acabou de anunciar aí o Kylian Mbappé Agora de forma oficial né, e já começa a surgir aí a provável escalação do Real Madrid pra temporada 24 e 25 E assim vai ficar o Real Madrid, segundo os especialistas aí da internet, vamos lá No gol né, sem novidade, curto A, zaga com Militão e Rüdiger, lateral Cavarral com Mendy, já no meio campo formado por Chalmini, Valverde e Berga E na frente, Vini Júnior, Mbappé e Rodrigo cara, também tem uma nova escalação aí já com o Ender aqui no time do Real Madrid, vamos ver Pessoal, essa seria aí a segunda escalação do Real Madrid aí né, e uma provável escalação do Ender aqui junto ao time titular Vinha com Courtois, Rüdiger, Militão, Cavarral, Mendy, Berga, Valverde, Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé e Ender aqui velho Essa seria a segunda escalação do Real Madrid aí, de uma forma muito, muito ofensiva cara E você, você acha que o Real Madrid algum dia usará essa escalação? Eu realmente acho muito difícil, porque o time fica bastante ofensivo aí Eu realmente não acredito que o Ancelotti vai usar essa escalação Possa ser cara, que use em um jogo ou outro aí né Mas assim, no dia a dia cara, muito difícil cara, muito difícil Porque ao meu ver, o time ficaria muito exposto aí cara, sem marcação no meio campo aí né Queria que o Vini Júnior, junto com o Rodrigo, faltar muito aí pra poder ajudar a marcação aí né, no meio campo E eu acho aí realmente muito improvável que o Ancelotti use a escalação aí no dia a dia Possa ser né cara, um joguinho aqui, outro ali, jogo já grande, já enfim Mas assim, pra entrar assim, eu acho muito difícil cara, seria muita usadia do Carlos Ancelotti Duvido, não duvido, mas realmente aí, a escalação é bastante pesada aí cara Mas e você, gostou da primeira escalação ou da segunda? Comenta aqui embaixo, curte, segue aí para mais vídeos como esse Falou pessoal, até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí